Você vai ver que uma idosa morreu ao ser atingida por uma caminhonete. Isso aconteceu na Avenida Independência, no setor dos funcionários. Ela estava na garupa de uma moto. O homem que dirigia a caminhonete fugiu do local após o acidente, mas foi encontrado e preso pela polícia militar. Jaqueline Mendonça traz os detalhes pra você. O capacete da vítima ficou no canteiro central da avenida onde o acidente aconteceu. Segundo informações da polícia militar, o acidente aconteceu por volta de 4h30 da tarde deste domingo. Na moto estava um casal descendo a Avenida Independência, sentido centro de Goiânia. Uma caminhonete branca teria batido então na traseira dessa moto. Os dois que estavam na moto caíram. A mulher morreu na hora. O motorista da caminhonete fugiu. O namorado da Rosa Cirqueira, de 63 anos, foi socorrido e contou o que aconteceu. Infelizmente, a Rosa morreu na hora. Ele estava parado no sinal, na pista da esquerda. Ao jogar, ao sinal abrir, ele fez a mudança de faixa para a pista da direita. Uma caminhonete S10, no ano de 2019, colidiu na traseira dele. Isso ocasionou essa colisão. E a vítima, que estava na garupa, uma senhora de 63 anos, foi a óbito no local. Não demorou muito. O suspeito, que estava dirigindo a caminhonete, foi preso. Conseguindo localizar o autor na Praça do Botafogo, que tinha evadido do local. E agora ele está sendo conduzido para a central de flagrantes, onde ele vai responder pelo crime que ele cometeu. Infelizmente, o trânsito continua perigoso, complicado. E quando foge do local do acidente, caso seja condenado à pena, é agravada por causa disso. A Polícia Militar atualizou a situação nesta manhã. O motorista da caminhonete não ficou preso, porque não havia provas de que ele era o condutor na hora do acidente. Mesmo assim, o homem deve responder em liberdade por omissão de socorro. Ou seja, não ficou comprovado de que era ele quem estava dirigindo a caminhonete. Como ele fugiu do local, aí depois alega que não é ele. Ou seja, se não tiver câmera de segurança, pessoas que fotografaram, pessoas que filmaram o acidente, dificilmente vai ser possível incriminá-lo. Ele pode, inclusive, tentar se safar dessa história toda. Mais um quebra-cabeças para a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito.